Desde o dia 17 de novembro, o Ibama apreendeu mais de 7 toneladas de pescado no rio Solimões e aplicou cerca de 429 mil reais em multas. É a Operação Chandoré, que fiscaliza locais suspeitos de caça aos botos e jacarés, além de atividades pesqueiras ilegais no período de defeso de algumas espécies de peixes. Todo pescado apreendido foi destinado a associações comunitárias e entidades filantrópicas para doação.